Rapaz, bebeu a água do limoeiro, não tem jeito né? Ele veio lá do Pernambuco, não é do Pernambuco? É, do Pernambuco. Bebeu a água do limoeiro, tirou o cangoto da morena do limoeiro, ficou pelo limoeiro. Meu amigo Ítaro. Tudo bom, Flávio? É, o Ítaro Santos. Tudo bem com você, Ítaro? Tudo bem, tudo bem. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Continua com o espírito de campeão? Continuo, tentando melhorar cada vez mais. Na sua juventude, quantos títulos você já conquistou? Eu conquistei uma média aí de 70 títulos. 70 títulos? Foi. Quantos anos disputando o snook? Tem um monte, tem um monte. Há 24 anos, eu comecei há 7 anos. Você começou a disputar o snook? E o snook tem várias categorias? Tem, tem sim. Fraudinha? O Fraudinha seria o sub-12, Tem o sub-18, sub-21 e a categoria Master. E você que foi campeão em todas as faixas de idade dessas categorias? Na minha época não tinha essas categorias. A gente já disputava, como o número era menor de atletas juvenis, a gente então não tinha essas categorias e a gente disputava junto com os adultos. Aí quando você diz, na minha época, corta pra um, deixa só a minha voz, deixa ele aqui sozinho. Olha pra cá, ó. Ok. Cara de menino, na minha época, né? 24 anos disputando. Começou com 8 anos de idade, você já sabe a idade dele, né? Qual foi a última conquista? A última conquista foi o campeonato Pan-Americano. Pan-Americano? 2015 foi. 2015? 2015. E o Norte e Nordeste, quando foi a última vez que aconteceu? O Norte e Nordeste eu disputei agora no último fim de semana em João Pessoa. Fiquei em quarto colocado. Sim. E o torneio foi disputado por mais de 90 participantes. O torneio bem disputado, atletas de todo o Nordeste. Sim. Na regra que a gente disputa aqui, que é a regra nacional, a regra brasileira. Mas estamos implementando aí a regra internacional, que é com a mesa maior. E qual é essa diferença aí? É só o tamanho de mesa? Essa é o tamanho também, a estratégia do jogo, né? A regra internacional são 15 vermelhas e a nacional uma vermelha só. Então a nacional nivela mais. E qual o próximo compromisso, a próxima competição? A próxima competição vai ser o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado no Rio de Janeiro, em Niterói, nos dias 8 a 11 de junho. Estarei lá representando a cidade de Limoeiro do Norte e o Ceará. Você esqueceu o Pernambuco e virou o Limoeirense. Foi, foi, foi. Como você disse, né? Quando bebe água daqui, não tem jeito. Sim. Existem várias denominações de competições. Nós temos o Pan-Americano, temos o terceiro Copa Norte-Nordeste, Campeonato Brasileiro de Sinuca, no Rio de Janeiro, que você falou. E depois, em julho, você vai para a China? Isso, isso. Como é isso? O que é que você vai fazer com o chinezinho lá? Lá vai ser sediada a Copa do Mundo. Vai ser a partir do dia 3 a 9 de julho. A gente vai estar representando o Brasil lá, juntamente com o Igor Figueiredo, ele é um atleta de São Paulo, iremos formar uma dupla representando o Brasil. Sim. Ítaro me diz assim, uma coisa, terceira Copa do Mundo, você participou de todas as três? Não, participei de duas Copas. Aliás, participou de todas as três, participou de duas, né? Duas, isso. É, participou de duas. Participei. Na verdade, a pergunta era, você esteve nas duas primeiras edições. Tem hora que eu também erro. Já fiz, não. Ele tem que reconhecer, né? Duas últimas, participei das duas últimas edições. Duas? A última, eu fiquei junto com o Igor em 16º colocado, a gente conseguiu um feito histórico para Sinuca do Brasil, que foi uma vitória contra a Escócia. que tinha lá competindo o tetracampeão mundial e o número 4 do mundo, o John Higgins e o Stephen Maguire. Então, atletas renomados. Isso aí foi de grande crescimento, não só para a nossa carreira, mas para o Brasil também. Sim. Todo esporte tem sua característica, né? E sua forma de preparação. Qual é a dinâmica de preparação de um jogador de snooker? Ah, a sinuca não é diferente de qualquer outro esporte. Você tem que ter a preparação física, mental e a prática também, né? Você tem que ser assessorado de um técnico, você tem que ser assessorado também de um preparador físico, se possível, mental. Então, você tem as suas horas de treinamento variam de 6 a 8 horas por dia, dependendo do seu treinador, e que avalia com você se você está bem ou não está bem. Também o tempo de descanso é muito importante. Então, uma série de fatores que influenciam. Você morando em Limueiro, tendo que estar no Rio de Janeiro, na João Pessoa, na China, como vai estar em julho. Onde é que você desenvolveu o seu trabalho de treinamento? Hoje, eu coloquei a minha mesa, eu tenho uma mesa oficial do Circuito Mundial, ela está na ABB, cedida pelo presidente, o vice-presidente Renan. Já agradeço por ter cedido o espaço para que eu possa treinar e desenvolver o meu trabalho. Mas, futuramente, vai ser no ginásio de esportes. Graças à Secretaria de Esportes, junto com a Prefeitura, cederam espaço para mim ali no ginásio de esportes. E eu vou fazer um centro de treinamento ali de sinuca e uma liga regional. Essa mesa aí, né? Isso, essa mesa aí. Essa mesa aí, lá na ABB. O Jair foi lá e fez as imagens. Está tudo aí. Está tudo bonito. Ítaro Santos. Jogador de baralho. Jogador de sinuca. Que tipo de outro esporte? Coisa de vagabundo. É verdade. Você sabe que... Eu não vou dizer, mas... Eu, com 12 anos de idade, 20 anos de idade, se fosse me dedicar a jogar baralho, o pôquer hoje é uma profissão. Eu trouxe um grupo de amigos do pôquer aqui da região. Na sinuca também. Como é que é encarado isso hoje? Aqui no Brasil, a sinuca ainda é um pouco discriminada. Tem isso aí que você falou. Você falou que a questão da sinuca estar em bar e ser esporte de... Não esporte, né? Considerado jogo de azar. Hoje eu estava até comentando com algumas pessoas que é proibido o menor de 18 anos de jogar e tudo. E como é que pode ser proibido o menor de 18 anos de jogar se é esporte? Então, não casa, né? Mas é isso que a gente quer mudar. Que é apresentar a sinuca como esporte, no benefício da sinuca. Que é o raciocínio lógico. Você melhora a coordenação motora, a concentração, disciplina. Como existe em vários países desenvolvidos, o Brasil não está fora deles também. Eu acho que a gente tem que crescer nessa área também. Não apoiando só o futebol, mas a sinuca e outros esportes também que ajudam a nossa juventude. Na comparação de esporte, o snooker, diferentemente do futebol, do vôleibol, do basquete, do hand, desse tipo de esporte, quanto mais velho, melhor. Ou seja, não tem problema de idade. Nem tanto, nem tanto. Ou não? Nem tanto, eu acho que a sinuca você ainda consegue levar um pouco mais à frente, mas no máximo em alto nível, 45 anos aí, os jogadores já estão parando. É? É, porque a vista, né? Também a visão atrapalha bastante, a coluna, a lombar, se você não tiver um bom condicionamento físico aí, vai afetar muito o seu desenvolvimento no jogo. Certo, então você ainda tem uns 10 anos aí, pá. É, vamos tentar aí uns 10. Uns 10 anos pela frente. Com certeza. É, o pensamento de futuro, o que é que você pensa no futuro, como jogador, como gestor, né? Que projeto você tem para o snooker a partir de Limueiro? Ah, eu pretendo colocar, implementar a snooker nas escolas, como fiz em outros países. A gente teve, junto com a Confederação Mundial, fazendo trabalhos na China, na Alemanha também. Implementando a snooker nas escolas e foi de grande sucesso e a gente pretende fazer isso aqui também, mostrar esse lado da snooker, que muita gente não conhece, que é um esporte que hoje é o esporte que mais cresce no mundo. Tem aí mais de 500 milhões de telespectadores, mais de 100 milhões de jogadores federados, considerado hoje o quinto maior esporte do mundo. Nós tivemos ali recentemente, eu acho que está com dois, três meses, um grande evento em Tabuleiro do Norte, né? Isso, isso. Você está preparando um centro de treinamento de snooker em Limueiro, a partir de uma relação com a Secretaria de Esportes no Ginásio Coberto. Me fale um pouco desse projeto. Depois de várias conversas com o Secretário de Esportes, ele gostou do projeto e topou incentivar essa ideia de colocar a snooker aqui em Limueiro e desenvolver um esporte que é um pouco mal visto, mas temos muitos talentos, não só em Limueiro, mas em toda a região, então seria o polo, não só para Limueiro, mas de toda a região aí e futuramente conseguir bolsa de estudos para jogadores, atletas, jovens e até quem sabe mandar jogadores aqui para disputar campeonato em todo o Brasil ou pelo mundo também. Sei. Com todo esse relato que você fez como um jogador profissional do snooker. Você vive do snooker? Vivo. Não tem nenhuma outra renda? Não, não. Não, né? E não está arrependido, não? Não, acho que não. Agora, no futebol, meia dúzia tem o privilégio de viver do futebol folgado. Um Romário, um Ronaldinho, um Pelé. O snooker é do mesmo jeito? Tem um núcleo que consegue viver e o outro apenas participar, jogar? Ah, com certeza, né? Não pode comparar com o futebol, com certeza. São poucos que conseguem sobreviver da snooker hoje em dia, mas a gente está trabalhando para mudar esse prospecto aí e mais pessoas possam viver do sonho que é praticar o esporte ou aquela sua meta aqui. Tudo bem. Meu amigo Ítaro Santos, foi um prazer recebê-lo pessoalmente. Prazer, meu. Já tivemos em tabuleiro com ele, né? Já tivemos em tabuleiro com ele, já tivemos uma entrevista com o Jair e hoje está aqui, né? Pra fechar, tá difícil de conseguir patrocínio? Como é que é essa questão? É sempre, não é fácil, principalmente aqui no nosso país que incentivam mais o futebol, mas como a gente disputa campeonatos em todo o mundo, então fica difícil aí ter, você tem curso de viagem, de hotel, é sempre, é sempre, não é fácil conseguir. A gente vem, graças a Deus, conseguindo algumas empresas e tudo, mas como o circuito mundial requer muita verba, a gente está precisando aí do apoio do governo e de empresas também, que é um esporte que a gente tem um poder de, nós temos uma grande visibilidade, não só no cenário nacional, como no cenário internacional, levando o nome da cidade, o nome de empresas pra todo mundo. Com certeza. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Obrigado. E dentro do nosso alcance, que a gente puder contribuir, estamos aqui. Valeu? Obrigado, obrigado. Nossa conversa com o Ítero Santos, o campeão dos núcleos.